É um bloco de frevo que foi trazido do Recife aqui pra Brasília. O pessoal não acordou cedo pra curtir a festa não, tá bem vazio por aqui, Carla. Mas quem já tá por aqui são os ambulantes que vêm vender bebidas e alimentos. E essa é a primeira dica que eu vou passar pro folião. Cuidado a hora de escolher esses alimentos. Verificar se o alimento tá bem guardado, refrigerado, se o local é limpo, se as pessoas usam luvas pra manipular esses alimentos. Esse cuidado é importante. Beber muita água também, tentar não abusar do álcool nessa época do ano. É uma das dicas que o Ministério da Saúde repassa pra todos. Vai comer na rua, tem que ter esses cuidados todos. Outra coisa que o Ministério da Saúde tem falado muito é sobre a questão do filtro solar. Todo mundo sai de casa, a maioria tenta escolher uma fantasia bacana, mas tem que ter esse cuidado com a pele também. O uso do filtro solar, lavar bem as mãos, se for beber, não dirigir de forma alguma, e o uso da camisinha. Foram mais de 128 milhões de preservativos que foram distribuídos em todo o país. E olha, carnaval é lugar de festa, de muita alegria, mas não tem espaço pra falta de respeito. Por isso aqui em Brasília foi lançada uma campanha em relação ao combate ao assédio, à homofobia e ao racismo. Vamos ver na reportagem de Daniel Ito. Os bloquinhos estão na rua e as fantasias também. Nessa época, muita gente aproveita para dançar muito, trocar uns beijos e ousar na roupa. Por que não? E quem pensa que no carnaval vale tudo, precisa pensar um pouco melhor para não desrespeitar a liberdade da mulher, principalmente. A importunação sexual é um crime que pode levar até cinco anos de prisão. As pessoas precisam entender isso. Acabou que o negócio de puxar cabelo, de dar um beijo forçado, tudo isso é considerado importunação e ela pode ser presa por conta disso. No Distrito Federal, as mulheres recebem da polícia panfletos explicativos e apitos durante a folia. A orientação é que elas façam barulho em caso de assédio. A ideia é que quem tiver ao seu redor preste atenção naquele sinal e as forças de segurança aqui do Distrito Federal já foram orientadas pela Secretaria de Segurança a identificarem o som do apito como uma possibilidade de uma mulher em situação de violência. Outra campanha em Brasília incentiva os blocos de carnaval a promover ações para conscientizar as pessoas sobre o respeito. Os blocos, eles assumem, para eles receberem o sinal, eles assumem esse compromisso, né, de tentar, assim, o máximo possível que aquele seja um território seguro. Então, eles mantêm uma comunicação muito mais clara com os folhões e folionas. Música Música